Com o objetivo de formar especialistas em propriedade intelectual, com ênfase em inteligência tecnológica, a Inova Unicamp, em parceria com a Estecamp e a Faculdade de Engenharia Química, anuncia nova turma para o segundo semestre de 2015. Sobre isso, vou saber mais informações com os diretores da Inova. Estou aqui com o professor Milton Mori, diretor executivo, e também com a Patrícia Leal Gestique, que é diretora de propriedade intelectual. Vamos começar com o professor Milton. Professor, fala um pouquinho a respeito do conteúdo do curso. É um curso bem prático, né? Quero inicialmente ressaltar que o curso é inédito na região metropolitana de Campinas. Lançamos ano passado, temos hoje mais ou menos 25 alunos. O conteúdo é bastante abrangente. Temos desde a prospecção de invenção, passando pela patenteabilidade, que é, a gente tem que ensinamos alunos a dizer se é patenteável ou não. Passamos para a parte de transferência de tecnologia, negociações. Tem também a parte de comunicação também, difusão de conhecimento. E, finalmente, a parte de comercialização. Nós temos um know-how de muitos anos. O que falta, o que está faltando, são professores da universidade. E vamos buscar algumas competências no mercado externo. Ok. Patrícia, falando em mercado, por que essa demanda tão especial para profissionais dessa área? Na região, a gente pensou bastante na região de Campinas e São Paulo, que nós recebemos muitas demandas e contatos de empresas, médios e grandes empresas, buscando indicação de profissionais da área que possam atuar, então, com inteligência tecnológica e com propriedade intelectual. E a gente percebeu, então, uma demanda e um nicho interessante. E a gente, então, atrelou o nosso know-how a essa oportunidade, então, de capacitação. Muito bem. O curso é de extensão universitária, mas vai formar especialistas. Qualquer um pode participar? Qual é o público-alvo do curso? O público-alvo são profissionais graduados, então, são, na sua maioria, com diversas formações, então, a gente não tem restrição. Formação em Química, Biologia, Farmácia. Temos também advogados, formação em Direito. Então, realmente, é um curso que é estratégico para o profissional dentro de uma empresa, nas diversas áreas. Desde a área de P&D, a área de Novos Negócios, a área de Contratos, a área também de Propriedade Intelectual, que cuida especificamente de patentes. Então, é um curso bastante amplo e prático, como o professor Milton disse. Obrigada. Milton, qual que é a expectativa em relação ao número de alunos? A ideia é ampliar esse corpo de CENTE aí na segunda turma? Com certeza. Na minha experiência, mostra que, se o curso é bom, que é o nosso caso, nós vamos ter muito mais alunos. E, com isso, nós vamos formar mais pessoas que nós precisamos no Brasil. Até em relação a juízo, nas faltas também, no Ministério Público, pessoas que tenham a capacidade de entender um pouquinho melhor a propriedade intelectual. Ok. Muito obrigada. Fica, então, a dica para o curso de especialização em propriedade intelectual, oferecido pela Inova. As inscrições já estão abertas. Você pode acessar o site da STCAMP. As aulas começam em agosto. São aulas que acontecem sexta-feira à noite, também aos sábados. E, para mais detalhes, você também pode consultar o site da Inova. Inova.unicamp.br barra especialização.